Giovana, 2023, o que aconteceu na vida dessa jovem maravilhosa? Pastor, 2023 com certeza já foi o melhor ano da minha vida até então. Primeiramente na área profissional, a gente teve um grande crescimento, nada por mim, sempre por Deus. Foi Deus que me capacitou, porque nem faculdade, pastor, eu tinha, mas eu consegui entrar em um lugar abençoado. Em três meses eu tive três promoções e daí foi só bênção, só crescendo cada vez mais. Assim, a maior conquista é espiritual. Falando em faculdade, Giovana, o cargo que você foi ocupar nessa empresa era de uma universitária. Eles precisavam de alguém que estava fazendo faculdade, é isso? É isso mesmo, pastor. Lá no cargo era para uma estagiária que já estava fazendo faculdade. Eu não tinha nenhuma ainda, mas assim, na entrevista, eles me perguntaram ainda, nossa, mas por que você ainda não faz uma faculdade? Aí eu falei assim, porque eu tenho uma obra e eu não posso tirar da obra para fazer uma faculdade no período noturno. Mas assim, Deus foi fazendo assim de forma perfeita e hoje eu faço uma faculdade online. Eu estou quase para me formar também. E por que você faz essa faculdade online hoje? Para não tirar da obra, pastor, porque assim, não tiro da obra por nada. Primeiro é Deus. E priorizando a Deus, quantas promoções você teve em tão pouco tempo? Três promoções. Em um tempo curto assim, né? Foi em três meses eu tive três promoções. E agora, qual foi a última bênção sua? A carta, pastor, a carta de motorista. Que nem está vindo as palavras, né? A gente não pode ter medo, a gente tem que superar os nossos medos. Isso era algo que ainda me travava muito, a questão de tirar a carta. O medo falava muito alto, mas conforme a palavra foi vindo, né? A gente vai orando, buscando muito em Deus e graças a Deus hoje eu consegui tirar minha carta. Já estou com ela em mãos. E foi tudo assim, desde o momento da escolha do instrutor até o processo assim da prova tudo, pastor, foi tudo perfeito. Giovana, você é uma diaconisa. Vale a pena ser uma obreira do Ministério Mudança de Vida? Pastor, sem dúvidas. Foi a melhor decisão da minha vida, foi servir a obra, servir a Deus. Aliás, a mãe e o pai também são obreiros. Pastor, graças a Deus, hoje a minha família está na obra, né? Tivemos uma grande luta com o meu pai, mas depois de muita oração, muito jejum junto com a minha mãe, sempre junto com ela, hoje meu pai também é um obreiro do Ministério. Você como uma jovem em obediência que honra o pai e a mãe, o que você tem para instruir, ensinar esse jovem, talvez que não está cumprindo com o dever de um bom filho, uma boa filha? Honrar pai e mãe é uma lei, é um mandamento. E quando a gente honra, que nem está escrito na palavra, os nossos dias são longos aqui na Terra. Então o que eu deixo para esses jovens é isso, honra seu pai e honra sua mãe, que Deus vai te abençoar sem dúvidas. Giovana, 2023 já é o melhor ano da tua vida? Pastor, com toda certeza, 2023 é o melhor ano da minha vida até então. Música 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 Música